Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Vingadores Ultimato Antes de mais nada quero lembra-los para se inscrever no canal se ainda não for inscrito E ative as notificações aí no sininho para não perder nenhuma das atualizações do canal Curta o vídeo também e compartilhe aí na sua linha do tempo, nas redes sociais e tudo mais Vingadores Ultimato é o 22º filme do Marvel Studios Que vem com a difícil missão de não só concluir a história iniciada lá em Vingadores Guerra Infinita Mas todo esse arco de mais de uma década de filmes iniciado lá no primeiro Homem de Ferro de 2008 Felizmente essa missão é cumprida trazendo um filme sensacional Com cenas de ação grandiosas, muito bem feitas Um roteiro com reviravoltas interessantes e surpreendentes E o mais importante, uma sensação realmente de conclusão Eu fiz uma maratona antes de Ultimato dos filmes anteriores, assistia um ou dois por dia E foi bem legal, uma experiência bem interessante Porque eu senti realmente que estava assistindo o último capítulo de uma história Além disso, Ultimato é muito nostálgico e ele passeia por diversos outros filmes do universo Marvel Traz personagens de volta, ele traz momentos de volta E a gente vê esses momentos por outros ângulos, por outros pontos de vista Para quem tem boa memória ou está com esses filmes frescos na mente Isso é particularmente vantajoso quando esses personagens ou momentos aparecem Porque se aproveita bem mais Ultimato nesses detalhes e momentos Voltando àquela sensação de conclusão que mencionei anteriormente Enquanto Guerra Infinita é o filme do Thanos, da jornada dele Ultimato é o filme dos Vingadores originais Sim, esse é o filme do Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra, Gavião Aquele e Hulk Tanto que a cena já clássica deles, que até já virou gif, já virou meme Dos seis reunidos pela primeira vez, aquela cena onde gira Ela é até referenciada e homenageada nesse filme É o filme dos seis Todos eles têm seus dramas e foram afetados de uma forma ou de outra pelo estado do Thanos De jornadas muito bem trabalhadas ao meu ver Com destaque para a trindade dos Vingadores Que é o Thor, o Capitão América e o Tony Stark Com destaque um pouco maior para esse último Talvez isso incomode algumas pessoas, mas se vamos parar para pensar Esse universo Marvel dos cinemas começou com o Homem de Ferro Então é justo que agora que essa etapa está se concluindo Ele tenha um maior destaque O único lado ruim do drama envolvendo o Thor É que ele é, sim, bem triste e pesado Mas acaba descambando inevitavelmente para o alívio comic Mas não sei muito como isso poderia ser evitado E acaba fazendo bem para o filme de certa maneira Sobre a estrutura do filme, ele é dividido em três momentos bem distintos O primeiro, logo no início, é a continuação direta de Guerra Infinita Onde os heróis estão a caça de Thanos na intenção de derrotá-lo E utilizar as Joias do Infinito para reverter os efeitos do estado dele Aqui eu gostei muito do que vi Eu estava esperando uma coisa e o filme vai por um outro caminho E eu fui totalmente surpreendido Basta dizer que as Joias não poderiam mais ser utilizadas Para reverter os efeitos do estado Temos então um salto de tempo de cinco anos Os personagens tendo que seguir em frente E essa falta de esperança e salto de tempo faz toda a diferença Nesse momento, os seis Vingadores originais Seguem suas vidas de diferentes maneiras A Viúva Negra, por exemplo, ela se apega a um arremedo de Vingadores Porque ali foi o lugar onde ela se tornou uma pessoa melhor O Capitão América tenta ajudar as pessoas da maneira que ele pode O Thor se afunda na culpa por não ter parado tanto a tempo E assim por diante Surge um elemento na história que traz esperança de trazer os desaparecidos de volta O filme então entra num segundo momento E se torna uma espécie de filme de assalto É um filme de assalto muito legal Planejamento de como vai ser Recrutamento da equipe Escolha dos alvos Divisão das tarefas O assalto em si E aí vem os imprevistos, a improvisação Todos os momentos clássicos daqueles filmes de assalto super divertidos Adaptados a um contexto de um filme dos Vingadores Que funcionam muito bem E aí depois de resolvido todos os trâmites do filme de assalto dos Vingadores Entramos então num terceiro momento Que é a batalha final e a conclusão Que batalha, gente? Batalha com B maiúsculo Acho que, sei lá, desde o Senhor dos Anéis Que não vimos batalha tão grandiosa Aquela batalha que você tem que rever o filme Pra tentar pegar as minúcias Os detalhes É tanta coisa acontecendo em tela Que você não sabe direito pra onde olhar É muita coisa realmente acontecendo Uma atenção e cuidado aos detalhes Realmente ela é muito bem feita E muito bem coreografada Cada herói e cada heroína Tem o seu momento Seja num golpe bem dado num vilão Ou numa fuga espetacular Pra o item que foi conseguido no assalto Não caia nas mãos do vilão Enfim, todo mundo ali tem a sua hora de brilhar Falando em ter o seu momento Imagina que as mulheres que forem assistir Vingadores Ultimato Vão ficar bem empolgadas com um Bem específico envolvendo as heroínas Se eu que sou o homem e fiquei bem empolgado com ele Imagina as mulheres que forem assistir Vingadores Ultimato encerra então com chave de ouro A Saga do Infinito Que é o nome que foi dado às três fases do MCU até agora Não sabemos ainda o que tem pela frente Tanto que Ultimato nem sendo após-creto tem Ele fecha realmente, não anuncia nada Há um ou outro rumor de filme Várias séries engatilhadas aí no Disney+, Mas nenhuma saga como a de Thanos Há à vista por aí Mas nos seus altos e baixos Até aqui valeu Principalmente as jornadas do Capitão América E do Homem de Ferro A minha esperança é que haja realmente Esse filme solo da Viúva Negra que estão prometendo Pra que façam justiça com a personagem Que teve realmente Umas escorregadas aí pelo meio do caminho Que façam justiça aí pra Natasha Romanoff Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam as redes sociais Aperto72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam a gente, curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E avante Vingadores! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.